Eu gostaria de agradecer novamente aqui, parabéns pela compra, o investidor do lote anterior foi o Yuri Corrêa, o senhor Yuri Corrêa, vai para a fazenda Peixe Boi e vai lá para o Codó, é, Codó, parabéns, seu Yuri, Codó, por democratizar uma genética tão forte e tão consistente quanto essa, parabéns, Léo, e já agradeço a confiança na gente aí, Léo. Valeu!